Música Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo Este é o canal Projecar Brasil Bom, se tu não é inscrito no canal ainda Já clica no botãozinho aqui embaixo, já te inscreve Também não esquece de deixar teu like Bom, o vídeo de hoje então vai ser sobre esse carro aqui O prêmiozinho aí, pra quem não conhece Eu vou deixar aqui em cima um linkzinho E vocês assistem aí a série de vídeos do carro Bom, hoje vamos fazer um polimento nele aqui Vamos acertar mais algumas coisas aí Essa é uma etapa depois de pintar a polir, né galera? Como vocês podem ver aí, tá com pouco brilho Mas isso é normal, agora vamos lixar o carro E depois vamos polir aí pra ele abrir o brilho Primeira coisa aqui agora vai ser dar uma lavada no carro Tá bem sujo aí, ó Pra depois a gente começar aqui o serviço Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bom, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá 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 Até o próximo vídeo Vamos lá, vamos lá Vamos lá